Dependemos da natureza não apenas para nossa sobrevivência física Precisamos dela também para nos mostrar o caminho para dentro de nós Para nos libertar da prisão da mente Ficamos perdidos fazendo coisas, pensando, lembrando, prevendo Perdidos nas complicações e no mundo de problemas Esquecemos o que as pedras, as plantas e os animais ainda sabem Esquecemos como ser Ser calmos, ser nós mesmos Estar onde a vida está, aqui e agora Sempre que você presta atenção em alguma coisa natural Em qualquer coisa que existe sem a intervenção humana Você sai da prisão do pensamento e de certa forma entra em conexão com o ser No qual tudo o que é natural ainda existe Prestar atenção numa pedra, numa árvore, num animal Não é pensar nele, mas simplesmente percebê-lo Tomar conhecimento dele Então, algo da essência desse elemento da natureza se transmite a você Sentir a calma desse elemento faz com que a mesma calma desponte no seu interior Você sente como ele repousa profundamente no ser Unido ao que é e onde é Ao se dar conta disso Você também é transportado para um lugar de repouso no fundo do seu ser Enquanto o ego dominar sua vida A maioria de seus pensamentos, emoções e ações Virá do desejo e do medo Isso fará você querer ou temer alguma coisa que possa vir da outra pessoa O que você quer dos outros pode ser prazer, vantagem material, reconhecimento, elogio, atenção ou fortalecimento da sua identidade Quando se compara achando que sabe ou tem mais do que os outros Você teme que ocorra o contrário Que o outro seja, tenha ou saiba mais do que você E que isso possa, de alguma forma, diminuir a ideia que você faz de si mesmo Quando concentra sua atenção no presente Em vez de usar o presente como um meio para atingir um fim Você ultrapassa o ego e a compulsão inconsciente De usar as pessoas como meios Para valorizar-se ao se comparar com elas Quando o dar nasce Sem os mecanismos autocentrados de desejo e medo O segredo dos relacionamentos É a atenção Que nada mais é do que calma alerta Como é maravilhoso Poder ultrapassar o querer e o medo Nos seus relacionamentos O amor não quer nem teme nada Um verdadeiro mestre espiritual Não tem nada a nos ensinar no sentido convencional da palavra Não tem nada a nos dizer ou acrescentar Nenhuma nova informação Nenhum novo decreto Ou novas regras de comportamento A única função desse mestre É nos ajudar a eliminar aquilo que nos separa da verdade Do que somos Uma verdade que já conhecemos lá no fundo de nós mesmos O mestre espiritual Existe para descobrir e revelar Essa dimensão mais profunda do nosso ser Que é também a paz Se você busca encontrar Num mestre espiritual Ideias, teorias, crenças estimulantes Ou discussões intelectuais Vai se desapontar Em outras palavras Se você está procurando algo Que leve apenas a pensar Não vai encontrar aqui E deixará de usufruir A essência do ensinamento Porque essa essência Não se encontra nas palavras escritas Mas em você Lembre-se sempre disso As palavras são só indicadores Aquilo que elas mostram Não pode ser encontrado no reino do pensamento Mas numa dimensão dentro de você Mais profunda e infinitamente mais vasta do que o pensamento Uma das características dessa dimensão É uma paz vibrante e viva Portanto Você sentir uma paz interior aflorando Saiba que o que está ouvindo Está cumprindo o seu objetivo E sua função de mestre Isso estará lembrando Quem você é E mostrando o caminho de volta às origens Que é a sua casa fundamental A maioria das pessoas Sente que a sua identidade Sua noção do eu É algo extremamente precioso Que elas não querem perder Por isso tem tanto medo da morte Parece assustador e inimaginável Que o eu possa deixar de existir Isso acontece porque você confunde Esse precioso eu Com o seu nome Sua forma física E com a história ligada a eles O eu que você concebe É apenas uma forma temporária na consciência Enquanto você só conhecer Essa identidade ligada à forma Ao nome e à sua história Você não perceberá que esse eu Precioso é a sua essência Sua noção mais íntima do eu sou Que é a própria consciência É o seu eu eterno E esta é a única coisa Que você não perde nunca Qualquer tipo de preconceito Mostra que você está identificado Com a mente pensante Mostra que você Não está vendo o outro ser humano Está vendo apenas seu conceito Sobre aquele ser humano Reduzir uma pessoa A um conceito Já é uma forma de violência O pensamento Que não tem raízes na consciência Passa a servir apenas aos interesses Daquele que pensa E deixa de ter função A inteligência Desprovida de sabedoria Se torna muito perigosa E destrutiva E nesse estado Que se encontra A maioria E a maior parte Da humanidade O predomínio do pensamento Na ciência E na tecnologia Embora intrinsecamente Não seja um fato ruim Nem bom Se tornou algo destrutivo Porque frequentemente Esse pensamento Não está enraizado Na consciência O próximo passo Na evolução humana É transcender o pensamento Hoje é a nossa tarefa Mais premente Isso não significa Que não devemos mais pensar Mas simplesmente Que não devemos Nos identificar Com o pensamento Nem ser dominados por ele Sinta a energia No interior do seu corpo Imediatamente O ruído mental Diminui ou cessa Sinta essa energia Nas mãos Nos pés No ventre No peito Sinta a vida Que é Você A vida Que movimenta Seu corpo O corpo Então Se torna Uma porta Aberta Para uma noção Mais profunda Da vida Que existe Debaixo Das nossas emoções Flutuantes E de nossos pensamentos 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 Obrigado.